Boa tarde a todos. Também queria primeiro agradecer o convite para participar desse seminário sobre um tema tão importante para a administração pública. E eu vou falar hoje sobre planejamento da força de trabalho. Apesar do nome da palestra estar aqui, Políticas Integradas e Cursos Humanos para o setor público é porque o planejamento da força de trabalho faz parte de um espectro mais amplo que a gente pode falar que são as políticas de gestão de recursos humanos no setor público. Então nós vamos começar falando um pouco sobre o planejamento da força de trabalho. Eu vou pegar o gancho aqui do que o Caio falou, que foi muito relevante, muito adequado aqui para discussão. E daí eu vou falar um pouco sobre como a gente implementa esse planejamento da força de trabalho. Para a gente implementar o planejamento da força de trabalho, a gente precisa ter políticas. E o que a gente chama de planejamento da força de trabalho, na verdade, é um instrumento para a gente poder depois desenhar essas políticas. Então, como o Caio mesmo falou, quando a gente vai fazer um planejamento da força de trabalho, nós precisamos primeiro olhar para o contexto onde nós estamos trabalhando. Se a gente está falando de estados e municípios, principalmente, a gente tem que conceitualizar, ou contextualizar, melhor dizendo, aonde é que nós estamos atuando. Quer dizer, nós estamos atuando num mundo no qual passa por diversas mudanças no papel do Estado. Eu não estou falando nenhuma novidade, acho que aqui para vocês. No caso de estados e municípios, principalmente, a gente tem que estar considerando o tempo todo que há uma descentralização cada vez maior na execução dos serviços públicos. Uma série de funções foi passada do nível federal para o estadual, para o municipal. A gente vê, inclusive, uma mudança no perfil da força de trabalho no setor estadual e municipal em função dessa descentralização. Os governos estaduais hoje têm, predominantemente na sua força de trabalho, professores e o pessoal da área de segurança pública, médicos também. Nas prefeituras, na área dos municípios, os médicos são ainda mais relevantes que nos governos do Estado, assim como os professores também. E outras atividades de serviço de execução direta, execução direta de administração municipal mesmo, de prestação de serviços. É importante também a gente considerar que nós temos uma atuação cada vez maior de OSCIPs, ou de OSCs, de organizações da sociedade civil em ações de interesse público. Cada vez mais nós estamos organizando essa forma de organização, que é muito relevante. Por que é importante a gente considerar isso? Porque ela, de certa forma, muda um pouco a composição da força de trabalho, do que a gente chama de setor público estrito, o senso. Há uma necessidade permanente de conter ou de controlar as ESPs com o pessoal, logicamente, de melhorar a qualidade de serviços à população, dos serviços prestados à população. E os processos de governança têm que ser cada vez mais transparentes, quer dizer, tem que ter um controle social maior, e tem que ser éticos, isso é óbvio, mas cada vez mais se cobra isso da sociedade também. Então, o que eu estou colocando aqui? Um contexto mais geral, porque eu estou indo na linha do que o Caio falou, de que a gente tem que partir de um contexto mais geral para poder definir qual é o perfil que a gente quer, qual é o tipo de servidor público que nós precisamos nos três níveis de governo, dando uma ênfase maior aqui, no caso de vocês, para os estados e para os municípios. Então, a gente tem que sempre partir desse contexto mais geral, para a gente poder ir descendo e chegando naquilo que a gente acha que é o perfil mais adequado. No caso dos estados, tem algumas questões que são fundamentais aqui, como, por exemplo, a descentralização dos serviços públicos e a atuação na forma de organizações da sociedade civil de interesse público. Bom, pois, logicamente, esse contexto mais geral das reformas do Estado tem um impacto sobre as políticas de recursos humanos. E quais são esses impactos? Quer dizer, principalmente, a gente precisa ter perfis de profissionais que sejam cada vez mais flexíveis, que atuem em uma quantidade maior de atribuições. As carreiras, as atribuições das carreiras, o desenho das carreiras tem que absorver essas crescentes mudanças que estão acontecendo no setor público, no próprio mundo do trabalho, mas principalmente no setor público. E essas carreiras, a estruturação dessas carreiras tem que permitir cada vez mais o aprendizado e o desenvolvimento da mão de obra, da força de trabalho, de forma contínua. Mão de obra não tem muito adequado, força de trabalho mais. Do pessoal, de forma cada vez mais contínua. Bom, o que seria, então, dentro desse contexto, uma gestão estratégica de RH? E aqui talvez é a transparência-chave aqui de boa parte do que eu vou falar para vocês. Quando nós estamos falando de gestão estratégica, como o Caio falou, nós temos que estar preocupados em falar do quê? De planejamento estratégico da força de trabalho. Para a gente fazer um planejamento estratégico da força de trabalho, a gente tem algumas coisas que antecedem esse processo. Nós temos que conhecer claramente qual é o objetivo mais geral da organização. Onde a organização quer chegar, quer dizer, a sua missão, seus objetivos, suas metas, suas macroatividades. Para daí sim, conhecendo isso, saber qual é o perfil que a gente precisa de servidores, tanto do ponto de vista qualitativo, como também do ponto de vista quantitativo, qual é a quantidade de servidores que a gente precisa para executar aquelas determinadas tarefas. E para que a gente vai definir esse perfil qualitativo e quantitativo? Justamente para possibilitar o alcance de todos os objetivos que estão traçados para o planejamento estratégico mais geral da organização. Uma vez que a gente consiga desenhar esse perfil, esse perfil da força de trabalho, quer dizer, existe toda uma técnica para fazer isso, que nós vamos entrar no detalhe aqui, logicamente. Mas, uma vez desenhado esse perfil, é fundamental a gente poder ver o tipo de funcionário que nós temos hoje, que perfil qualitativo e quantitativo, com aquele que é necessário. Então, num processo de mudança pelo qual o aparelho do Estado está passando constantemente, é óbvio que também o perfil da força de trabalho tem que ir mudando constantemente, tem que ir se aprimorando, tem que ser cada vez mais flexível, tem que atender às novas demandas da sociedade, tem que atender às expectativas de estar desempenhando suas atividades no cenário de avanço tecnológico, de demandas por novos serviços públicos, enfim. O gestor público aqui da área de curso humano tem que estar antenado o tempo inteiro olhando para essas mudanças e tentando adaptar a força de trabalho para esse perfil novo. Enfim, e uma vez que você olhe para o seu perfil atual e olhe para esse perfil novo, que é decorrente da análise de todos esses objetivos, a gente tem que traçar uma série de políticas. Por isso que essa apresentação chama, inclusive, políticas integradas de recursos humanos. Nós temos que traçar uma série de políticas integradas para poder corrigir essa diferença entre o perfil que a gente tem hoje e o perfil que é o necessário. Basicamente, a gente tem alguns grupos de políticas que são importantes aqui para a gente traçar, para a gente atuar. Nós temos uma política de recrutamento, que é fundamental para recrutar as pessoas com o perfil desejado. Nós temos a política de movimentação, que é a política na qual você está dizendo às pessoas que hoje compõem o quadro onde elas podem se alocar da melhor forma possível. E tem a política também de capacitação, que é fundamental para fazer com que o perfil que hoje existe na força de trabalho atinja aquele perfil que a gente espere no futuro, o quadro atual de servidores. A gente, quando fala de atingir o perfil necessário da força de trabalho ou desejado, nós não estamos falando apenas de contratar mais pessoas, mas também fazer com que o nosso quadro atual de servidores possa se desenvolver e atingir aquele perfil desejado. Ah, mas tem outros tópicos também da gestão de curso, da política de curso humanos. Lógico, está certo? Se você está falando de políticas de curso humanos atingir o perfil desejado, você quer que as pessoas também atuem de forma adequada nesse novo cenário, que elas alcancem o perfil desejado e que elas adequadas adicionalmente tenham um estímulo muito forte para atuar de forma adequada nesse novo cenário e de acordo com esse perfil que elas estão desenvolvendo. Então, tem uma série de incentivos que nós também temos que considerar na política de curso humanos para alcançar esse perfil desejado. Então, a gente está falando aqui de remuneração, que é um incentivo importante. Estamos falando de formas de progressão, de estrutura de carreiras. Estamos falando de avaliação de desempenho. E estamos falando também do acompanhamento todo da trajetória das pessoas ao longo do seu desenvolvimento profissional. Então, são vários itens que estão estruturados para que você possa alcançar esse perfil desejado da força de trabalho. Uma vez que a gente consiga desenhar esse perfil num novo cenário, insisto, em que o Estado está atuando, em que novas funções estão sendo demandadas sempre para o setor público, nós temos que saber qual é esse perfil e traçar uma série de estratégias para atingir esse perfil. O que acontece é que, como o Caio mesmo já disse, atualmente as áreas de recurso humano no setor público, elas estão estruturadas muito mais para atuar como departamentos pessoais, digamos assim, para cumprir rotinas burocráticas, do que para pensar de forma estratégica. E esse é um grande desafio da área de recurso humano no setor público. Deixar de ser uma área só operacional, logicamente que a gente tem sempre preocupações operacionais, com folha, tem que continuar tendo essas preocupações, mas tem que dividir um pouco o nosso tempo, ou bastante, com também essas preocupações mais estratégicas. Senão a gente nunca vai estar sempre atuando, vai estar correndo, gastando muito tempo nosso para cumprir tarefas operacionais, sem ter uma mão de obra, ou uma força de trabalho, desculpe, mão de obra é mania de economista, de falar mão de obra, não é? Tem que ter uma força de trabalho que seja adequada para estar atuando num cenário de constante renovação. A gente vai estar, no fim, tendo uma força de trabalho sem o perfil mais adequado. Agora, para a gente ter essas políticas integradas em curso humano, a gente precisa ter, de certa forma, atender alguns pré-requisitos, para que a gente possa alcançar o perfil necessário e implementar as políticas desejadas. Primeiro, as políticas que nós estamos traçando têm que ser consistentes e coerentes. Quer dizer, não adianta fazer uma política de concursos direcionada para um determinado perfil da força de trabalho e fazer uma política salarial que não estimule de forma nenhuma as pessoas que estão vinculadas a esse perfil que você queira contratar, e que você esteja demandando na administração pública, por exemplo. Então, as políticas têm que ser consistentes, têm que ser coerentes. Pois é fundamental que a gente tenha um sistema de informações bem estruturado para dar suporte às decisões gerenciais. O diagnóstico que foi feito pelo meu amigo Fernando Abruzzo, inclusive, no âmbito do PNAG, sobre as áreas de recursos humanos na administração pública dos governos estaduais, é muito claro, quando diz que falta muita informação, nós temos problemas de legislação, temos ainda a questão do RH trabalhando em uma área operacional, e um dos problemas maiores que ele levantou realmente, eu friso novamente, é a questão de falta de informações. O processo decisório envolve necessariamente você ter uma grande quantidade de informações, senão você está sempre decidindo em cima de areia movediça. E para você sair desse pântano, digamos, você tem que necessariamente ter um sistema de informações bem estruturado. Não só sobre despesas, mas sobre o perfil das pessoas que você tem hoje, sobre os resultados da política que você está alcançando, enfim, é fundamental, você tem muita informação para poder tomar decisão no âmbito gerencial. A legislação de recursos humanos tem que ser razoavelmente clara, tem que ser consolidada para você não correr em erros, para você não esquecer alguma coisa que deixou lá para trás, que poderia tirar ou vai poder tirar algum problema lá para frente. O sistema de comunicação entre as áreas tem que ser adequado, entre a área de recursos humanos e os funcionários, principalmente, tem que ser muito adequado. E o atendimento da área de recursos humanos em relação aos servidores tem que ser adequado. Adicionalmente, tem um item aqui que está colocado aqui com papel relevante dos gerentes, ele está meio jogado aqui, mas para mim ele é o maior desafio hoje da área de gestão de pessoal, que é fazer com que os gerentes das diversas unidades de todas as organizações se conscientizem que eles, na verdade, são gerentes de recursos humanos dos seus funcionários. quer dizer, eles é que tem que cuidar da capacitação, eles é que tem que cuidar da avaliação, eles é que tem que cuidar do desenvolvimento dos seus servidores. Eles é que sabem, eles é que estão próximos dos seus funcionários, dos seus subordinados e sabem avaliar o que é necessário para o desenvolvimento dos seus servidores. A área de recursos humanos, ela é, na verdade, uma área que fornece o suporte para que os gerentes das diversas áreas possam encomendar, vamos dizer, ou ter acesso a medidas ou a medidas que possibilitem com que os funcionários alcancem o perfil desejado. Então, os gerentes, eles têm cada vez mais preocupados com essas questões de gestão de cursos humanos, eles tendem a achar que eles não têm nada a ver com o desenvolvimento pessoal, profissional dos seus servidores, quando, na verdade, eles são os diretos responsáveis. A área de cursos humanos, na verdade, ela tem que fornecer o suporte para a estratégia que os gerentes vão estar desenhando. E essa é uma mudança que é muito significativa na administração pública e que ela vai levar muito tempo para acontecer. Então, eu vou falar um pouco aqui, agora, das fórmulas contratuais, um pouco sobre os concursos, rapidamente, porque eu estou vendo que o meu tempo está se esgotando aqui, um pouco sobre as diretrizes mais gerais dessas diversas políticas, digamos, na área de cursos humanos. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se o setor público hoje tem que ser mais flexível, as regras de contratação também têm que ser mais flexíveis, porque o setor público trabalha hoje de forma diferente, com funções diferentes, algumas ele executa diretamente, algumas ele contrata através de outros, junto a terceiros ou junto a outras organizações civis de interesse público. E, com isso, os modelos de gestão são diferentes e esses modelos de gestão das funções que o Estado desempenha, pelo fato de serem diferentes, também requerem funcionários com requisitos, com características diferentes e forma de gerir a relação de trabalho desses funcionários também distintas. O que eu quero dizer aqui? Que, para alguns casos, naquelas atividades são características de Estado, é fundamental ter o regime estatutário ainda. Que, para outros casos em que você tem que ter um pouco mais de flexibilidade na gestão dos funcionários, os regimes alternativos podem ser mais adequados, está certo? Principalmente naquelas atividades onde você demanda um determinado funcionário por um período de tempo específico e, depois, você, encerrado aquela atividade, você não precisa mais daquele funcionário. E como é que você faz isso na administração pública? A questão de como é que você trata a flexibilidade com a questão do respeito à legislação e tal. Então, você precisa ter um regime mais flexível que te possibilite contratar pessoas para desempenhar atividades que sejam mais específicas por um determinado período determinado e que o regime estatutário, por exemplo, não permite isso. Existe uma grande discussão se é melhor o regime estatutário, se ele existe, enfim, não tenho nem tempo de fazer isso aqui, mas eu entendo que, do ponto de vista das atividades por prazo determinado, é melhor sair do regime estatutário e conseguir contratar as pessoas através do regime de emprego e tal, nesse caso, especificamente. Bom, então, as formas contratuais também têm que se adaptar às diversas novas funções que o Estado está fazendo e às formas como essas funções estão sendo geridas e como o Estado atua no desempenho dessas funções, ou diretamente, ou contratando junto a terceiros, ou desempenhando atividades que são características de Estado, ou não. Eu vou pular algumas aqui, porque justamente eu estava falando disso que a gente estava falando agora. Em relação ao recrutamento e seleção, quer dizer, é fundamental que o recrutamento ele seja direcionado para aquelas funções que são demandadas de forma mais... Vamos dizer, no setor público... O setor público demanda de forma mais intensa, primeiro, e, segundo, que você consiga fazer um recrutamento que recrute aquele perfil que seja o efetivamente necessário, o efetivamente desejado. Então, a lógica de recrutamento no setor público, que é de fazer grandes concursos e ficar muito tempo sem voltar, sem fazer concursos, e depois de quatro anos fazer outro concurso de novo, quando, na verdade, a gente deve estar preocupado em fazer concursos menores, mais constantes, como se fosse um vestibular, e que a gente possa contratar pessoas mais qualificadas e ter constante renovação da força de trabalho. Você conseguir fazer processos de recrutamento constantes ajuda fortemente em atingir o perfil da força de trabalho que a gente precisa. Então, esse é um instrumento forte para mudar o perfil dos recursos humanos na administração pública. Além disso, o desenho dos cargos e das carreiras, ele tem que ser cada vez um desenho que permita, que comporte atribuições mais amplas, atribuições mais genéricas, e que as pessoas desempenhem uma quantidade maior de atribuições. Essas atribuições têm que ser amplas e têm que possibilitar uma mobilidade funcional maior, de forma que as pessoas possam adquirir uma experiência maior na administração pública. Aliás, a questão da mobilidade é fundamental para melhorar a qualificação das pessoas e para gerir o desenvolvimento profissional dos servidores. Uma política de movimentação é fundamental para ter um bom, vamos dizer, para atingir o perfil adequado da força de trabalho. Certo? Bom, o papel das competências no desenho dos cargos. É óbvio, acho que vocês já devem ter ouvido falar de competências aqui no seminário. E a gente sempre tem que estar considerando as competências, principalmente no processo seletivo, as competências requeridas, que dizem respeito tanto aos conhecimentos, como às habilidades, às atitudes que as pessoas precisam ter. Os concursos, quando você vai fazer um concurso, ele precisa necessariamente estar levando em consideração esses aspectos. E a estrutura de desenvolvimento das carreiras tem que estar associada sempre ao cúmulo das competências, às atribuições, ao maior grau de complexidade das atribuições e avaliação de desempenho. Tem um paradigma muito forte na administração pública, que diz que você não pode ter carreiras que misturem cargos de nível médio com cargos de nível superior. Esse é um paradigma que diz que a escolaridade não permite com que você misture cargos de níveis diferentes, atribuições que demandem níveis de escolaridade diferentes no mesmo cargo. Esse é um paradigma que, durante muitos anos, imperou na administração pública. Isso, de certa forma, emperra um pouco o desenvolvimento profissional dos servidores. Hoje em dia, esse paradigma já está mudando. O governo de Minas desenhou carreiras que misturam atribuições de nível médio e atribuições de nível superior. Vamos dizer, possibilitam que dentro da mesma carreira você tenha cargos de nível médio e nível superior e que as pessoas possam progredir do nível médio para o nível superior. É uma experiência nova, tem dado certo, até agora não tivemos nenhum problema lá para desenhar essas carreiras. E, inclusive, outros governos já desenharam também. Já tiveram problemas com a DINs no Supremo, que foram favoráveis aos governos que estão desenhando carreiras com essa nova estrutura. Então, isso é um aspecto fundamental para que a gente possa aprimorar o desenvolvimento das pessoas no serviço público. Sobre remuneração, é importante a gente respeitar dois princípios importantes. Um que é a aproximação dos valores pagos no setor privado, para poder ter uma comunicação maior entre os dois mercados. E que os salários, a gente deve sempre desenhar os salários na administração pública, o que a gente fala de salários relativos, qual é o salário que vale mais do que o outro, levando em consideração alguns critérios, alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? A complexidade das atribuições, as responsabilidades, o desempenho que a pessoa está tendo e as competências que ela já adquiriu. Esses aqui são, de certa forma, os critérios que devem estabelecer qual é o ordenamento dos salários em qualquer organização não pública como privada. Bom, a avaliação de desempenho é, quanto mais ampla ela for, quanto uma quantidade maior de pessoas fizer essa avaliação, melhor. Quanto mais objetiva, mais ligada a metas, também melhor vai ser o resultado dela. Quanto mais ela estiver relacionada à equipe, menos ao indivíduo, também melhor será o resultado. A capacitação depende fortemente da avaliação de desempenho. Dos resultados da avaliação de desempenho, depende do planejamento estratégico da organização e do próprio planejamento da força de trabalho. E é fundamental que as organizações públicas tenham uma estratégia clara de capacitação, coisa que hoje poucas desenham. Em geral, as ações de capacitação são muito fragmentadas e sem um planejamento mais organizado. E essas políticas têm que levar em consideração, logicamente, todo o perfil necessário novo da administração pública, as alterações que estão acontecendo em relação às tecnologias, aos processos de trabalho. Essa é uma demanda muito forte na área de capacitação hoje no serviço público. E, enfim, tem que considerar também os resultados das avaliações de desempenho que indicam aonde que estão as carências, as deficiências de determinados grupos de servidores. Bom, é fundamental ter um banco de talentos, como eu falei para vocês, informações na administração pública. são fundamentais para que a gente possa ter e poder subsidiar o processo decisório. Informações sobre escolaridade, competências, resultados das avaliações de desempenho, enfim, um currículo resumido de quase todos os servidores. É fácil de montar, é um banquinho de dados que você pode deixar os próprios funcionários voluntariamente irem lá e começar a preencher as informações, com suas respectivas informações. Isso é uma coisa que os governos deviam estar estruturando. Enfim, e eu queria falar um pouco aqui sobre as tendências da gestão de RH para fechar a palestra, para fechar aqui a minha apresentação. As tendências que se observam hoje na gestão de RH, primeiro, estão dizendo que é fundamental adotar mecanismos que valorizem a contratualização, que é o estabelecimento de contratos, de acordos de resultados, a fixação de metas e o alcance de resultados. Então, a política de RH também deve visar isso, deve visar. À medida que você implementa uma determinada política, alcançar uma determinada meta, acompanhar se aquele resultado está sendo alcançado ou não, tanto do ponto de vista da política, como do ponto de vista do perfil que se espera para o servidor. Quer dizer, se o servidor tem que alcançar um determinado perfil, esse é o resultado principal da política e do planejamento da força de trabalho que está sendo organizado. É fundamental, cada vez mais, utilizar a avaliação de desempenho, acompanhar o acúmulo de competência dos servidores, a mobilidade como instrumento para o desenvolvimento profissional e que a atuação ética seja valorizada. E adotar mecanismos que possibilitem, estimulem tanto o desenvolvimento dos servidores, como possibilitem, como contrapartida, cobrar os resultados. Então, nesse sentido, a avaliação de desempenho tem que ser um mecanismo que provoque ou que possibilite ao servidor se desenvolver do ponto de vista profissional, seja em termos de capacitação, seja em termos de progressão, algumas vezes até de remuneração, é discutível, mas em alguns casos, sim. E, ao mesmo tempo, possibilite, à medida que você está desenvolvendo de forma mais adequada o servidor, possibilite também cobrar resultados mais adequados pelo desempenho desses servidores. Os gerentes têm que ser envolvidos nas decisões fortemente, como eu já falei para vocês. Os funcionários também têm que estar envolvidos no processo decisório, é uma forma de estimular o desempenho dos servidores fortemente. E a gente tem que criar mecanismos que possibilitem, ao mesmo tempo, respeitar a isonomia e premiar aqueles que se destacam no exercício das suas atividades. Como é isso? Não é muito fácil, você tem que premiar os iguais, quer dizer, remunerar de forma adequada os iguais, e, ao mesmo tempo, premiar aqueles que desempenham de forma mais adequada as suas atividades. O governo do estado de São Paulo faz um desenho que vai mais ou menos nessa linha do bônus de desempenho para os professores. E outros governos estão trabalhando nessa linha também. Enfim, em planejar o trabalho em equipe, o trabalho em rede. Um pouco horrido, mas acho que é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que fique claro que essas políticas, elas visam o alcance do perfil desejado da força de trabalho, que, por sua vez, é resultado do planejamento da força de trabalho. Ok? Muito obrigado. 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 Obrigado.